Boa tarde Santa Catarina, é. A Renata Fã fica por aí, né? Já tá desde as 12 da manhã no ar, agora é a nossa vez. Futebol de Santa Catarina é a nossa pauta nesse momento, até porque eu prefiro o Claudio Anir Miranda do que a Renata Fã. Ah, Claudio Anir. Me engana que eu gosto. Pois é, se engano. Vamos começar então o programa de hoje, terça-feira, dia 28 de janeiro. Muita coisa pra gente falar, 100% do futebol catarinense é só aqui, olha só. Conheça quem é o havaiano mais havaiano da Serra Catarinense e quiçá do estado. Pode estar na segunda divisão, pode estar na primeira, pode ir pra terceira, tudo isso aí. Quando o time do Havaí entra em campo, ah, eu choro. Conforme jogo aberto, o SC antecipou, o Vitor Júnior já treina no Figueira. Chegou pra fazer gol, e quando não der, pelo menos pra incomodar. Tiago Luiz é liberado pelo departamento médico da Chapecoense. E deve ficar à disposição para o compromisso de amanhã. Criciúma apresenta atacante. O jogador traça a meta para a temporada. Essa é a meta de 12 gols, mas se Deus quiser, vou conquistar mais espaço e respeitando sempre o parceiro, né? Sem tempo para lamentações. A Havaí já volta ao batente para buscar a reabilitação em casa. Destaques para as presenças de Antônio Carlos, novo zagueiro que vem do Corinthians, volante Tinga e o atacante Paulo Sérgio. Confira também as últimas do Atlético de Ibirama, do Metrobala do Vale, do Brusque, do Marinheiro e da Juve do Norte Catarinense. Hoje tem eleição de mais um candidato para concorrer ao gol mais bonito do ano. Olha a matada e o chutaço do brasão do Atlético de Ibirama. E ainda lançamos mais uma categoria para o Oscar do futebol catarinense. A gente tá aqui pra lembrar. Essa é a primeira eliminatória do Prêmio Luva de Ouro. Prêmio Luva de Ouro, que é a ideia dele, meu parceiro polivalente, bigode grosso, Claudio Onir Miranda. Vai bater um papo com a gente. Você também pode interagir conosco, viu? Através das redes sociais. Nosso endereço no Facebook é o barra jogo aberto. E no Twitter e no Instagram. Instagram, até o fim do ano eu vou aprender a falar, não se preocupe. É o arroba jogo aberto. Uma rápida parada e nós já voltamos. E no Instagram, até o fim do ano eu vou aprender a falar.